Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rosa do Deserto Fenomenal E hoje pessoal o vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês é um vídeo da Rosa do Deserto com um mês Eu mostrei a evolução delas aí no canal e agora eu vou estar mostrando aqui com um mês Já estou mostrando no caso Essas elas estão assim Tem algumas que estão com caldo que são mais gordas como essa daqui Pessoal com os primeiros um mês de vida dela Ela já começa a nascer o terceiro par de folhas Primeiro, segundo, terceiro Pessoal quando elas chegarem no terceiro par de folhas Já colocando uma adubação nela já Pessoal, a hora de sol que eu boto nessas rosas do deserto aqui Geralmente são Esse lado aqui toma 11 horas de sol E esse lado aqui toma 11 horas de sol não Toma só até 11 horas da manhã E esse sol aqui bate só até 10 horas no máximo Vocês podem ver que não muda tanto Uma hora só de mais de sol Porque como aqui tem uma rosa do deserto que está com caldo bem gordo aqui E pessoal, dependendo da espécie da planta que vocês plantarem Mas por causa dessa aqui foi cruzamento meu Pode ser que as rosas do deserto se desenvolvam mais Dependendo do cruzamento Se a planta for uma planta que é conhecida de ter o caldo muito gordo Provavelmente as suas mudas vão ter o caldo mais gordo Ó pessoal, essa planta aqui mesmo Ela está mais adiantada Ela está nascendo 1, 2, 3, 4 O quarto par já de folhas Enquanto as outras ainda estão no terceiro E o caldo aqui também está bom Daqui eu já vou guardar Aquela é uma planta que eu estou vendo que está bem desenvolvida E a adubação que eu faço nela é praticamente igual para todas A adubação que eu uso não é focada em nitrogênio É focada mais no caldo aqui Está mostrando aqui outra Está boa também Essa daqui também está boa Essa Agora eu vou estar mostrando outras rosas do deserto Que eu percebi que tem um desenvolvimento melhor do que essa Que foi outro cruzamento Não foi o mesmo cruzamento que eu fiz dessa Bom pessoal, eu voltei aqui Essa daqui é outra rosa do deserto que eu polinizei diferente Sendo que foi com o mesmo cruzamento daquela E eu percebi que essas daqui estão desenvolvendo mais E foram plantadas 1 dia após Aquelas que eu mostrei agora E germinaram mais rápido também Germinaram com 2 dias, 3 dias no máximo Agora eu percebi que os pares de folhas De alguns aqui só estão com para ainda Está desenvolvendo mais o caldo aqui Já tem outras que estão com Querem nascer o terceiro pai Essa aqui no caso dessa aqui Está querendo nascer o quarto Estou vendo lá no meio E essa daqui Olha o tamanho do caldo aqui dessa Só agora está mostrando O cruzamento que eu fiz Para vocês verem que tem variança de tamanho Essas daqui mesmo Plantei No mesmo dia dessa Essas daqui estão mais desenvolvidas Foi uma planta diferente Que deu muito menos semente A única planta minha aqui Que deu pouco semente Foi essa daqui Geralmente minhas plantas dão de 100 No máximo 290 sementes Teve uma que eu colhi 290 sementes Foi da calidoscopia E essa daqui foi de uma Que só deu apenas 15 sementes 3, 6, 9, 10 Vocês podem ver que essas daqui Estão mais desenvolvidas Com as folhas mais desenvolvidas Pegaram as características Da planta mãe delas Que são as folhas As folhas delas São desse jeito mesmo Está mostrando aqui para vocês A planta mãe E a folha é muito parecida Essa foi a planta que eu fiz Do cruzamento Ela que deu a vaga Vocês podem ver que é a folha Bem parecida com a dela A folha dela é meio Parece viscosa Não sei dizer A folha é detalhada E bom pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo